Casa Estilos, um oferecimento. Mareo, ambientes que inspiram. Idele, descubra seu espaço. Selmar, sua casa merece. E espaço inteligente, sinônimo de qualidade. Tudo começa com um projeto, não é? E nós estamos sempre em busca de realizar projetos no nosso lado pessoal e também profissional. A partir de hoje, você confere aqui na TV São Luís, afiliada da Rede TV, o programa Casa Estilos, que começou com um projeto da revista Estilos Decoração e que a partir de hoje será uma temporada de seis meses onde você vai conferir o que os profissionais da área de arquitetura, design e decoração estão realizando em nossa cidade e também em nosso estado. E o Casa Estilos dessa semana traz dois projetos que tem a assinatura dos arquitetos, Ricardo Furtado e Glaucio de Lima. E você também vai conferir no Decora Esta Dica com a design Conceição Brasil. O Casa Estilos já está no ar. É uma residência de 200 metros quadrados aproximadamente e eu procurei desenvolver o projeto em cima do perfil dos proprietários da residência. Foi desenvolvido com cores sóbrias e trabalhando em cima de peças que mesclam o moderno e o clássico. A sala, por exemplo, foi toda nesses tons, em tons de ocre e de fende, com toda a composição envolvendo obras de arte, de artistas renomados e peças que envolvem algum trabalho de época, que a dona da casa, enfim, ela gosta desse mesclado. Encontrei nessa sala elementos da própria arquitetura da casa, como estruturas de concreto armado, muitos livres e atrapalhando exatamente o que eu havia programado de fazer, de fato, no projeto de anteriores. Colunas soltas, vigas expostas e tudo isso foi revestido e disfarçado para que a minha intenção em fazer duas salas fosse conciliado. No caso, a primeira sala, o living e o segundo ambiente, que seria o home cinema. As janelas são todas padronizadas, envolvendo a tela solar central, emoldurada por cortinas, num tom acima do revestimento da parede e finalizadas com um bandou em madeira. Bom, no living foi desenvolvido com o princípio básico que todo mundo faz. Dois sofás e uma poltrona. Isso são os elementos básicos de um living e uma mesa central. As cores mais sóbrias, um fende, dando referência a um tom mais abaixo do que o da parede, aí entra para a cortina, dando toda essa harmonia. É um tom mais suave que integra todo o ambiente da sala, sem agredir ou sem cansar, de fato, aos moradores e dando suporte a elementos que você vai colocar na parede, que são mais coloridos e de maior destaque. No home, foi usado a mesma tonalidade do living, no caso, o Fendi. Duas poltronas de composição, um sofá confortável, na ponta uma chese e duas banquetas para dar um destaque. E, em frente a esse sofá confortável, uma televisão interessante, com uma boa dimensão, dessa parede que eu havia falado anteriormente, que tinha uma coluna só e nós ampliamos essa parede. Outro destaque é o revestimento desse espaço. É um bom tapete com uma boa dimensão, é bem gostoso, não é? E um tapete de uma cor, no caso, que foi usado, dando um contraste a esse tom mais sóbrio das poltronas e do sofá. Nós temos o bar, que envolve um balcão em granito travertino e uma mesa lateral para pequenos jogos em madeira natural. O cavabo envolve papel de parede em lista, parede de fundo em madeira e bancada em mármore travertino. Tanto o projeto arquitetônico de reforma como o projeto de interiores foi pensado de acordo com a solicitação dos clientes. espaços amplos, claros, bem resolvidos, o que agradou bastante ao jovem casal de empresários. Espero que essa matéria tenha agradado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Olá, eu sou Glaucio Lima, sou arquiteta, e hoje eu estou aqui para apresentar um projeto desenvolvido pelo Escritório Lima de Lima Artetura Interiores. Esse é um apartamento de 187 m², em que o cliente chegou no escritório buscando uma proposta de algo familiar. A cliente queria, ao mesmo tempo, uma coisa marcante e delicada. Para começar, vou apresentar para vocês o living. A gente teve o cuidado de misturar peças clássicas e contemporâneas. Por quê? A gente acredita que o clássico, além de trazer personalidade ao ambiente, ele traz sofisticação. Por quê? Que é difícil trabalhar com estilo clássico. Principalmente por ele ter muito detalhe, muitos detalhes dourados, madeira, entalhes em madeira. Corre o risco de ele ficar carregado. Só que, por outro lado, um trabalho clássico, bem feito, bem trabalhado, fica muito bonito. Ele agrega luxo e sofisticação ao ambiente. As poltronas de estilo Luiz XV, contrapondo com móveis de linhas retas, linhas mais italianas. E daí a gente consegue aquele equilíbrio. E, sendo assim, a gente conseguiu atingir o objetivo, que era o quê? Aquele projeto delicado, porém sofisticado e marcante. Já se falando da parte contemporânea, o que a gente procurou usar? A gente usou um painel amadeirado, que serve de apoio para a TV do home. E, além disso, a gente camuflou a porta de acesso ao setor íntimo, que dá acesso aos quartos. Temos também uma parede revestida toda de espelho, que dá profundidade e amplia o living. Todo o design dos móveis projetados, a gente procura fazer da forma mais limpa possível, para não pesar e não cansar a longo prazo. E, para trazer esse aconchego, justamente para equilibrar essa frieza das linhas retas, a gente vai buscar o quê? Textura. Textura vai nos tapetes, vai no tecido. As cortinas são todas em linho também. A gente tem uma mesa de centro, revestida em couro, padrão crocodilo. E essas texturas acabam por trazer aconchego ao ambiente. Dica, trabalhar a base neutra e usar peças que você pode trocar com mais facilidade. Uma sugestão, almofadas, peças que você pode estar repondo, ou hoje ela está aqui, amanhã ela já pode estar trocando de lugar com outra peça, e assim você tem um ambiente mais dinâmico. A gente costuma dizer que o lavabo é o cartão de visita de um lar. E a gente queria que ficasse parecido com a cliente, a cara da cliente. E uma coisa que ela quis, eu quero dourado. Foi um precedente que a gente partiu. Daí a gente teve cuidado em usar torneiras douradas, a ducha higiene que é dourada, a gente tem uma cuba de murano dourado, o próprio pedra, uma pedra exótica, também com papéis de parede, fazendo dueto de duas estampas também. Para completar o ambiente das salas, a gente tem a sala de jantar. Um ambiente totalmente claro, clean. E para quebrar a frieza do clean, a gente trabalhou mais uma vez as texturas, através do linho nas cadeiras de jantar. Verde, a vegetação também traz muito aconchego. E além disso, a gente tem um espelho emoldurando o balcão buffet. Esse espelho traz profundidade e amplia o ambiente. Agora nós estamos na varanda gourmet. Esse é um apartamento muito grande, um apartamento de 187 metros quadrados. Então, essa varanda é bem generosa. E é aqui que a família recebe os amigos, fazem suas refeições diárias com a vista para a lagoa e se confraternizam. Sendo assim, a gente teve o cuidado de dividir o ambiente em três partes. Então, dividimos o espaço em três ambientes. A gente tem primeiro a parte do preparo. Temos uma churrasqueira, uma bancada de celestão estelar. A churrasqueira nós revestimos em uma pedra bruta, dando sempre aquele aconchego e querendo inovar. Usamos também uma iluminação funcional, própria para preparo de alimentos, como também uma iluminação decorativa, que vai evidenciar coleções do dono da casa. O outro espaço da varanda gourmet é o setor do consumo, que consiste em um pranchão de madeira de demolição, com bancos também em madeira. E para finalizar esse ambiente, nós conseguimos inserir um espaço de living, de estar. Aqui tivemos o cuidado de não usar aqueles móveis de fibra sintética, bastante comum. E aí, colocamos o quê? Móveis estofados, inclusive em seda, e cadeiras de madeira. Que aí já tem um pouquinho da pegada da varanda. Usamos também uma TV, que é aqui onde ele vai passar um vídeo. E para completar, o verde, que vai trazer aquele aconchego para a varanda. Esse foi mais um projeto desenvolvido pelo escritório. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou Conceição Brasil Design, e estou aqui hoje para dar uma ideia de como se fazer uma guirlanda. Você sabe que muitas pessoas colocam esse adorno nas suas portas, das suas casas, e, na verdade, não sabem o significado dele. Antes do cristianismo, os gregos já usavam arcos de flores para colocar nas portas das suas casas para dar boas-vindas. Eles usavam o ano inteiro. Então, hoje nós vamos fazer uma natalina para também darmos boas-vindas no Natal. Como nós estamos vivendo um período ecologicamente correto, eu trouxe aqui quatro tipos de materiais que podemos usar para fazer nossa guirlanda ecologicamente correta. Nós temos aqui hastes de açaí, que é, no caso, a nossa jussara. Nós temos cipó e nós temos uma haste feita com um capim, um capim seco enrolado. Eu escolhi um material bem simples, que vamos fazer uma guirlanda bem prática, bem rápida e muito bonita. Eu escolhi uma haste de capim, ela é um capim seco enrolado, envolve com um arame. Escolhi essa flor, que é a poincete, é uma flor tradicional do Natal, que também é conhecida como bico de papagaio, popularmente. A fita natalina, que também é uma fita em xadrez, muito bonita também. Um alicate e uma corrente dourada para darmos o acabamento final. Além desse material, nós precisamos também de alguns acessórios para confeccionar a nossa guirlanda, que, no caso, seria tesoura, alicate, cola quente. Então, muito prático. O primeiro passo, nós vamos pegar a fita natalina e envolver no nosso arco, enrolando dessa forma. Certo? Como eu já tenho uma aqui pronta, vem para essa segunda etapa. Aqui já estamos com a fita envolvida na nossa guirlanda. E vamos começar com a nossa colagem dos poincetes. você tira as flores da haste e as folhas e vamos colando. Centra bem a parte inferior e vamos colando. Corta com o alicate a pontinha da flor e vem com a cola quente e vamos colando. Depois que você centrou todas as flores, aí você vem com as folhas fazendo o acabamento. É um momento de terapia que a gente que a gente se envolve fazendo não vê o tempo passar. Simples que você também pode estar usando outros materiais. Você vai envolvendo as folhas ao redor das flores com cola quente para dar esse acabamento das folhas porque o verde é muito importante. Então, eu não falei que essa guirlanda era muito fácil de fazer? Então, nossa guirlanda está praticamente pronta. Para darmos um acabamento, vamos fazer um laço com nossa fita xadrez natalina. Você vai dobrando as pontas para fazer um laço cheio. Como vocês sabem que televisão é tempo, nós já temos aqui um laço pronto para finalizarmos nossa guirlanda. Esse é nosso laço e agora vamos amarrar esse laço a nossa guirlanda. Gente, nossa guirlanda está pronta. Finalizamos com o laço. Colocamos essa correntinha dourada para dar um charme. Espero que vocês tenham gostado. muito simples de fazer. Aproveito para agradecer a Jaciane pelo convite e a desejar a todos vocês um Feliz Natal. E no caso estilos dessa semana você conferiu os projetos assinados pelos arquitetos Ricardo Furtado e Glauci Lima e também as sugestões da Design Conceição Brasil no Decore Esta Dica. Semana que vem nós traremos mais projetos dos profissionais que atuam nas áreas de arquitetura design e decoração. E o Caso Estilos desta semana foi gravado no showroom da Selmar Móveis Planejados uma das empresas patrocinadoras do programa. E nos próximos Caso Estilos você vai conferir o que a Selmar tem a oferecer para o mercado. você assistiu Casa Estilos, um oferecimento. Maréu, ambientes que inspiram. Idele, descubra seu espaço. Céu Mar, sua casa merece. E Espaço Inteligente, sinônimo de qualidade.